Bom dia, gurias! Com essa cara de sono de quem acabou de levantar. Na verdade, faz uma meia hora que eu levantei e já fiz uns trabalhos que eu precisava fazer aqui em casa no computador pra ficar livre, pra ficar aqui com vocês e gravar vlog. Vou tomar café da manhã, gente. Ontem a gente foi no mercado, como vocês viram no vlog anterior, e eu comprei um baguete, só que eu esqueci dentro do carro o baguete até hoje de manhã. Aí, olha só, ele tá assim, é um baguete desses bem grandes, assim. E, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Não sei se todo mundo conhece essa dica, mas dá super certo. Sabe quando você compra pão e vem nesses pacotes de papel? Ou dessa forma aqui, ó. Deixa eu tentar abrir pra vocês, que agora eu acabei de fechar a sacola. Principalmente quando você compra pão francês, ou pão de sal, ou sei lá como é que vocês chamam, que vem assim, ó, nesses pacotes. Se você guarda o teu pão dentro de uma embalagem de papel, que nem essa daqui, ele resseca o pão. Tanto que se você deixar o pão francês aqui dentro três dias, se você tacar na cabeça de um, mata. De tão duro que fica o pão. E aí o que você tem que fazer? Sempre, 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 coloca dentro de uma sacolinha plástica de mercado, tira o ar que fica dentro, e fecha com um nozinho. Isso vai fazer com que o seu pão não fique seco, ó. Tá vendo? Ele vai ficar só murchinho, mas aí no outro dia tu pode esquentar no forno, ou pode fazer... Eu gosto de comer pãozinho murchinho às vezes, quando é de um dia pro outro eu não ligo. Eu não gosto quando é, tipo, tá ali dois, três dias. Mas aí você pode esquentar no forno, pode fazer na chapa, é tipo, pão com manteiga, fica uma delícia. Mas se você deixar o pão somente na embalagem de papel, ele endurece. E aí, minha filha, não tem o que fazer. Então, vou comer o meu baguete aqui, gente. Olha isso. É baguete com queijo meu. Ele é assim, tá vendo? E aí, eu ia pegar a geleia... Olha o meu tripé. Olha o meu tripé, que coisa linda. E aí eu ia pegar pra mostrar pra vocês essa geleia que minha tia me deu. É geleia caseira mesmo, de uva. Então, vou comer baguete com geleia. Eu trouxe na mala de viagem. Acho que nem falei pra vocês aqui no vlog, afinal... Nossa, três minutos de vídeo, a doida nem começou o vlog. Mas eu viajei pra videira, fiquei uma semana lá com a minha mãe. Só que eu resolvi não gravar nada de vlog e tal, pra realmente aproveitar e ficar com a minha mãe. Fiquei isolada, fiquei só em casa, não saí, não vi ninguém. Mas eu quis ver minha mãe, tava morrendo de saudade. Eu não via ela desde o ano passado. Então, aí eu voltei de viagem na quarta-feira. Que pra vocês vai ser da semana passada. E aí eu trouxe, gente, uma geleia caseira que minha tia me deu. E agora eu vou comer o quê? Baguete com geleia. Tá bom, gente? Chega de blá blá blá, bora pro vídeo. Se inscreve no canal e me salga no Instagram. Já me arrumei, me arrumei vírgula, né? Me troquei, tirei o pijama, prendi o cabelo aqui. E, gente, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa hoje. A casa em si tá organizada e tá limpa porque, como eu falei, hoje é sexta. O Bruno chamou uma faxineira na terça-feira pra arrumar a casa e tal. Então, a casa tá limpa, só que eu tenho que fazer a manutenção. Como hoje é sexta, eu quero deixar tudo cheiroso e bonitinho, assim, arrumado pro final de semana. Então, aqui eu tenho algumas coisas pra levar pra cima, pra recolher. Duas caixas de recebidos, minha caixa de esmaltes também. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar a roupa pra lavar. Que eu não tenho nada da minha viagem de roupa pra lavar. Por quê? Porque casa de mãe, você vai na casa da minha mãe, ela lava tudo que vem na frente. Então, eu não tenho roupa pra lavar porque tudo que eu fui usando, ela foi lavando. E aí, agora eu tenho coisas que estão aqui no cesto de casa mesmo. Então, enquanto a roupa bate, eu vou passar pano aqui na sala. Por quê? Pra mim, gente, não sei pra vocês. Eu não ligo de cama arrumada, eu não ligo de nada disso, sabe? Sofá organizado com as almofadas, eu não ligo nada disso. Mas se o chão tiver sujo, parece que a casa inteira tá uma porquice. Então, assim, não tá sujo o chão, é claro, né? Porque foi limpo ontem, né? Mas eu vou passar pano justamente porque a gente tem cachorro, então fica sujo alguns pelinhos e tal. Fica as marcas das patinhas deles também. Então, eu já quero passar um pano aqui na sala e na cozinha, que é o andar de baixo, né? Eu acho que agora é de tarde, é de manhã, aqui ainda é de manhã. Eu ainda, agora de manhã, eu vou passar pano aqui na sala. E aí, à tarde, depois que eu fizer o almoço, aí eu passo na cozinha. E lá em cima tá tudo certinho, tudo organizado, porque os cachorros não sobem muito lá em cima, então quase não suja. E aí, como foi limpo ontem, tá tudo certinho. E aí, eu tenho que organizar meu closet, que tá só pela misericórdia, meu Deus. Mas, bora lá então, lavar roupa e passar pano. Eu tenho que recolher essa roupa que o Bruno lavou. Sim, o Bruno lava, passa, faz tudo. E aí, ele estendeu no dia que eu cheguei, mas já secou, claro. Essa noite choveu, então tá meio molhado ainda aqui, ó. Tá vendo? Choveu essa noite e eu tenho algumas roupas pra lavar, inclusive roupa que eu vim da viagem, né. Então, já vou lavar as roupas e aí eu vou botar tudo na máquina, as coisas que dá pra lavar, tudo junto e já faço uma maquinada de roupas. Toda vez que eu mostro que eu passo pano com rodo e pano, pano mesmo, vocês perguntam se eu não uso mope. E eu tenho, gente. Meu mope tá aqui, eu tenho dois, na verdade. Um tá aqui, o outro tá guardado. Mas eu não sou tão adepta ao mope. Eu sou de fases. Tem épocas que eu só uso mope, tem épocas que eu só uso pano. Então, eu tô na época de só usar pano. Eu sou de fases. Eu sou de fases. Gente, já estou aqui fazendo álbuns. E olha que gracinha essa família. Ela fez as fotos de gestante, depois do nascimento e depois do newborn. Muito, muito, muito gracinha, gente. Vou mostrar pra vocês o álbum rapidinho. Olha, gente, que graça o álbum dela. É um álbum bem pequenininho. Vai ter só cinco lâminas, né. Cinco páginas, assim. E aí, aqui na verdade a gente conta uma lâmina inteira. Mas aqui é o lado esquerdo e o lado direito. Então, uma lâmina tem duas páginas. É assim que a gente faz a conta. E olha só, gente, que coisa mais linda esse álbum. São cinco lâminas apenas, 15 fotos. E esse daqui é o álbum mais em conta que a gente tem na Laço de Vento. Ele tá saindo por R$99,90, tá, gente? Então, vocês podem fazer um álbum lindo, com fotos maravilhosas, por R$99,90. Se vocês quiserem, me chama lá no Insta. Aí, quando a gente monta aqui no fotolivro mesmo, pra mandar, olha como fica lindo. Aqui foi a capa que a cliente escolheu, né, a espera de Luana. E aqui você vai virando as páginas, ó, vai ficando assim, ó, que lindo. Ai, gente, eu amo fotolivro. Não tem, sou apaixonada por isso. E aqui o verso. Olha que amor a foto. Cliente que escolheu também. Maravilhoso, né? Gente, já é uma e meia da tarde, ó, uma e vinte e oito, que nem tá focando pra mostrar pra vocês, mas o Bruno ainda não chegou pra almoçar. Então, eu vou almoçar mais tarde com ele. Enquanto isso, eu vou organizar isso aqui, gente. Que, pelo amor de Deus, preciso organizar a minha malinha. E também ajeitar isso aqui, que é tudo recebido, gente. Tudo recebido. Hoje é dia nove e eu já recebi tanta coisa esse mês que, graças a Deus, vai ser um mês recheado de mimos por aqui também. Então, eu vou organizando isso daqui. Aqui tem minha mochila pra organizar. Aqui tem minha mala também pra organizar. Então, bora lá, gente. Bora lá, que tem bastante coisa. Gente, até agora eu consegui desmontar só minha mala de rodinhas, guardei os produtos e tal, mas eu quero dar um jeito nisso daqui. Porque, tipo assim, tem até um sutiã que eu deixei aqui, que eu tenho que lavar. Então, esse daqui já tá pra lavar. Mas, ó, pra desmanchar a mala e a mochila, nem ocupa tanto espaço. Lá tá uma máscara também, que eu vim de viagem e vou jogar pra lavar também. E aqui, gente, o que eu vou pensar? Eu sempre gosto de deixar os recebidos dentro das caixinhas, assim, tá vendo? Sempre dentro das caixinhas. Só que, notoriamente, não tá nada prático, né? Não tem como eu deixar isso aqui jogado no meu closet. O Bruno só colocou aqui, porque realmente eu tava viajando e ele não mexe nas minhas coisas. Então, quando chegava as coisas de recebidos dessa semana que eu tava fora, o Bruno só colocava aqui no meu closet pra saber que era meu, né? Mas ele não mexe nas minhas coisas, então ficou tudo aqui no chão. Então, realmente, agora eu tenho que pegar... Eu acho que eu vou pegar aquela caixa grande lá, que é da Lola. E eu vou tirar todas as coisas de dentro das caixinhas e colocar tudo lá. Porque não tem como eu manter esse tanto de mini caixas aqui. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Vou tirar tudo que eu recebi das outras caixas e colocar tudo, né? Ou aquela lá, ou se aquela lá encher, eu pego essa, ou pego essa daqui, sei lá. Mas pelo menos pra dar uma diminuída nessas caixas todas. Tchau, tchau, tchau. Gente, consegui dar uma amenizada. Aqui são recebidos que eu já divulguei de março e um pouco de abril também, porque tem da Lola e essas coisas aqui são divulgações de abril. Aqui são os recebidos que eu ainda não divulguei. Aqui são produtos meus, nem são recebidos. São produtos meus mesmo, que eu preciso guardar. Aqui são recebidos de março, que eu também preciso guardar. E aqui é tudo caixa e coisa que eu tirei que vai pro lixo, ó. Então, aqui tá tudo certo. Esse daqui é um papel que eu uso pra embrulhar algumas coisas. E sobrou esse papel, esse pedaço. Eu não queria jogar fora, porque eu vou precisar dele em breve. E aqui também é uma encomenda que eu preciso enviar pelo correio. E aqui eu vou levar pra baixo esse tanto de caixa e de coisa que eu consegui eliminar. Pelo menos, ó, ficou melhor, gente. Ficou um pouco melhor. Vou colocar mais aqui no cantinho e tal. Preciso organizar esses perfumes aqui. Eu tenho, acho que, 12 perfumes de março que eu ganhei. E eu não tenho onde enviar. Eu simplesmente não tenho mais onde guardar. Então, eu estou, assim, um pouco preocupada com esse fato. Diga-se de passagem. Porque eu não tenho mais onde guardar as coisas. Mas, vamos lá, gente. Vai dar um jeito, vai pensar. Essa sacolinha também eu vou levar pra baixo, que é da Bepantol. Então, eu gosto de guardar essas sacolinhas assim, porque às vezes precisa... Pra levar alguma coisa em algum lugar, essas sacolas bonitinhas assim, eu gosto de guardar. E é isso, gente. Bora lá, que eu vou fazer almoço agora. Gente, deixei a bateria da câmera carregando enquanto eu fazia almoço. Aqui tem feijão e arroz. Aí, aqui eu fiz bife à milanesa. Com queijo, que eu amo. Aqui passou um pouco do ponto, mas era pra ser uma mandioquinha. Só que ficou um pouquinho queimado. E aqui a minha... Tá boa, amor? É isso. Ó, e agora o almoço... Que horas são? Três e pouco da tarde, né? O Bruno chegou agora pra comer, aí eu esperei ele e tô morrendo de fome. Então, chega de blá 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 e vamos comer, pelo amor de Deus. Ó, o prato do Bruno tá quente no micro-ondas. Música Música Quem tem uma pia limpa, com as louças todas lavadinhas, um fogão limpo, Uma roupa estendida no varal, uma roupa estendida no varal, não quer guerra com ninguém nesse mundo. Em plena sexta-feira, 5h24 da tarde, olha, quase lá. Tô com essa cara de doida, porque eu tava lá lavando o quintal junto com o Bruno, tava ajudando ele a lavar o quintal. E agora a gente vai fazer uma sobremesa e depois eu vou tomar um banho pra ajeitar essa cara de louca que eu tô aqui. Então a gente vai fazer uma sobremesa agora, gente, que foi a minha tia que me passou. Acho que a minha tia Pathy passou pra minha tia Miriam, que me passou a receita. E eu comi lá na minha avó esse final de semana, eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu preciso dessa receita. Então eu vou fazer com vocês, mas eu não vou mostrar a receita aqui. Se der certo, se eu acertar, fica boa. Num próximo vídeo eu gravo pra vocês a receita completinha, tá bom? É tipo um mousse, tipo um pavê, só que de uva, sabe? Então vamos ver, acho que vai ficar bom. Gente, se existe felicidade maior que essa eu desconheço. Sexta-feira, casa limpa, meu marido lindo aqui do meu lado, sobremesa na geladeira, pizza de janta. O que mais que eu preciso, Deus? Ai, que bom, gente, que feliz de estar em casa. Com a casa limpa, cheirosa, com meus filhos tudo aqui pendurado em mim e no papai. Né, Pérola? Ai, ai, terminei a cozinha, lavei toda a louça, lavei a louça da sobremesa, passei pano na cozinha, o Bruno tirou o lixo. Tudo certo, gente, sextou por aqui. Eu tô gravando, amor, eu não tô comendo. Olha aqui, ó, o vídeo tá de prova que eu nem toquei nos talheres. Ó, o mal testemunho aí de graça. Olha só, amor, gente, eu nem toquei no prato, ele já tá me acusando que eu tô comendo, como assim? A gente pediu pizza e sobrou, gente, a gente tá arrequentando, que aqui vocês sabem que não vai nada fora. Aí eu tô esquentando minha pizza colombina, calabresa, bacon, cream cheese e banana. Ai, eu amo essa pizza, não sei como, porque eu não gosto muito de banana, mas essa pizza... Ó, nem encostei, viu, amor? Te conheço. É. O gordo vai comer o papá. Filho, ele ensaia pra comer esse papá, ensaia, né, filho? Come. Ó, a outra já tá devorando o dela ali. Come o teu, cara. Come o teu papá. Come. Uhum. Come o teu papá. Ai, ele demora e ele ensaia. Come, filho. Tem cosquinha, né? Tem cosquinha. Tem cosquinha, piliri, piliri, piliri. Cosquinha, cosquinha. Aí, comeu. Ele ensaia e ele se faz difícil. E ele lambe a ração e volta pro pote. Até que ele decide comer, né, filho? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Pelo amor de Deus, como isso ficou gostoso. O Bruno tá jantando, eu comi um pedaço de pizza e eu vou encher o meu bucho de sobremesa. Eu não quero nem saber. Isso aqui vai ser minha janta, minha ceia, meu café da manhã, vai ser tudo. É sério. Tá muito gostoso. Não é pouco, não, gente. Tá muito gostoso. Eu vou fazer uma receita especial só pra vocês. Só pra ter a desculpa de fazer mais uma sobremesa dessa. Então, é sério. Ai, caiu. Caiu. Bota assim. Tchau. Leva. Ele vai levar pra geladeira. Porque depois ele vai comer e eu vou comer de novo. Gente do céu. Tá surreal isso aqui. Gente, e ontem que eu achei que era uma da manhã. Quando eu fui ver, era três horas da manhã. Acredito. Hoje, né? Hoje, porque agora já amanheceu. Eu já dormi. Não vou me despedir das meninas agora, não. Juro. Eu achei que era tipo, ah, deve ser meia-noite e meia. Ui, ó. Bom dia, não importa. Falei, deve ser meia-noite e meia, né? Uma hora no máximo. Quando eu fui ver, era duas e cinquenta e cinco da manhã. Aí, gente. Ai, que preguiça. Acordei agora. Então. Vou me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Um beijo.